E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu abri um espaço aqui para um amigo nosso, o Everton Então o Everton é a segunda vez que ele vai aparecer aqui no canal A primeira vez foi quando a gente fez um rolê lá em Santa Catarina, fomos lá em Blumenau E ele levou a gente para conhecer a Nova Rússia Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo que o Everton apareceu a primeira vez E ele não tinha rodado de sapatilha, até quando eu fui lá ele não usava sapatilha E agora o Everton ganhou uma sapatilha e ele veio aqui trazer para vocês as informações de o que ele achou do uso da sapatilha Então vamos lá, vamos ver o que o Everton tem para falar para a gente Roda a vinheta! Bom, aí galera, tudo bem? Meu nome é Everton, falo de Blumenau, Santa Catarina E vim falar uma coisa aqui sobre sapatilha e pedalar clipado Aí todo mundo vai dizer, mas tem um monte de vídeos sobre isso Tem Só que tipo assim, o papagaio ele fala, mas ele não sabe ler e nem escrever E eu também vi vários vídeos, várias situações Até então nunca tive a oportunidade de pedalar clipado Com a sapatilha E teve um cara que me presenteou com uma sapatilha e um pedal de clipe Eu digo, poxa, né? Já que aconteceu, né? Agradecer esse cara, né? Vou agradecer, você vai ficar sabendo quem é o cara Me deu um kit que, poxa, quando eu recebi, né? Fiquei até sem palavras, como diz outros Até dar aquela embargada Voltando ao assunto Eu sempre pedalei Sempre pedalei, não, nesse tempo que eu pedalo assim com tênis Um tênis normal, normal Que eu gosto de dar uma corrida Esse aqui, para corrida, para mim ele é meio desconfortável Eu usei ele para pedalar Menos impacto, né? Só que, porém, assim, nas descidas Como aqui em Blumenau eu pego muito estrada de barro Morro, chove, lama Como todo mundo sabe Nas descidas Ou até numa subida Na pedala um pouco mais forte O pé dá aquela escapada do pedal Quando molha Sereno De manhã cedo Chuva E tal e coisa E na descida Não que eu também não sou um downhill Mas na descida Eu seguro Eu não deixo Descer Porque sabe como é que é, né? Já estamos na idade do cavalo Se quebrou o osso não solda mais, né? Quem é dos mais coroas sabe disso Aí Sempre pedalei nessa E esse cara que me deu a Essa sapatilha Ele falou Tu nunca pedalou o clipado? Digo, não Na conversa Papo vai, papo vem Sem querer, querendo Um dia Esse dia agora chegou Um baita presente Uma sapatilha Ó Usei ela Sábado agora Dia Primeiro De junho Justamente um sábado Pra variar A semanada de chuva Aqui em Blumenau Lama Conseguimos arrumar um pedal E fomos testar Aí um amigo Que Começamos a fazer amizade O senhor viu Ah, vai pedalar já clipado Ah, vamos dá-lo Pra não tomar Aí foi o primeiro teste Com a sapatilha Aí eu fui Olhei no YouTube Como regular Tentar fazer um fit Não é um fit profissional Que todo mundo sabe Como é que funciona Botei a sapatilha Testei em casa Treinei Na sexta-feira de tarde Isso Na sexta-feira de tarde Aqui no cercado Aqui em casa Tudo Pô Peguei o jeito Deixei naquela regulagem Pra qualquer coisa Desclipar Tudo bem Aí fui pedalar Fui até o ponto de encontro Cheguei primeiro Que todo mundo Mas vi que Tava faltando Um ajustezinho Como eu sempre Levo aquele Carnivetezinho De chave Levei de uma regulada Mais no pé esquerdo Tudo Melhorou Não ficou 100% Mas melhorou muito Do Né Porque o teste Que eu fiz em casa É pedalar Dentro de um terreno De um cercado Não tem como Regulei tudo certinho As impressões As boas É uma segurança Que não tem Palavra Tu desce Na trepidação Aqui como é estradão E muito morro Na trepidação O teu pé não sai do pedal Não corre o risco Do tu Cair Assim Cair do pé Escapar E dá-lhe com aquela Aquela canelada Quem já andou De Havaiana E de bicicleta Que perdeu Ou jogando bola Que perdeu A cabeça Do dedão Do pé Sabe Que eu estou falando Entendeu Isso aí é uma coisa Que é primordial Sempre ali firme Né Até Não sei Se é da minha cabeça Mas a posição Na bicicleta Se auto Reajusta Apesar que eu Mesmo Regulei O taco Não foi Nenhum Especialista Não foi Um bike Feater Não foi nada Eu fui vendo Nos vídeos Aqui no youtube Né E Consegui fazer Mais ou menos Ali Uma coisa Que Tipo É outra Situação Ai Nas paradas Tipo Já fica Com aquilo Na cabeça Né Antes de frear Calcanhar Pro lado Abri o Tu Desclipou Pé no chão É Eu Botei isso Na minha cabeça Qualquer coisa Fazer Desclipa Depois tu freia Depois tu para Depois tu fala Depois Na arrancada Também Na arrancada É mais fácil Né Porque Como diz o outro O pé A primeira pedalada Pra fazer A alavanca De força Já tá quase ali Né Já tá Igual quinta-feira Né Tu queres a sexta Mas a quinta Tá ali perto Já tá ali Certinho Pra mim Foi outra coisa Aí É um ponto negativo Eu não vou chamar De ponto negativo Porque Como Como eu já falei Anteoriamente Não fiz Fit de sapatilha Porque Sabe como é Que é Daquele jeito Aí Como eu não Regulei Ela certinho Como o pé Sabe que Pé de pobre Veste Do trinta e oito Ao quarenta e um Que botar no pé Tem que servir E tem que funcionar Falando sério Como eu não fiz O fit da sapatilha Né Eu regulei Medi conforme Né Os vídeos Ensino Deu uma dormência No pé Por que Eu acho Eu acho Entre eu achando Né E um profissional Vai saber Porque a sola É rígida Pra né Como ela é rígida Ela Aquele ponto de apoio Tem que fazer A força Total E no tênis Ele é mole Né Aonde Ele apoiar Que der o ponto De contato Ele vai estabelecer A força Que o pedal comum Ele é mais largo Pega mais Pedaço da sola Aqui Eu creio Que seja Isso Mas eu vou tentar Dar mais uma regulada Tá Lembrando Foi um pedal Aí esse pedal Foi de cem quilômetros Aqui Com morro E tudo Aqui no vale europeu Quem não conhece Aqui em Blumenau Quiser marcar um pedal Só vim Que Pegando uma data Tá boa aí Vou levar vocês A pedalar Ou posso passar a rota Não tem problema Deu um pouco De dormência no pé Como eu falei Ou é a sola A sola Que é Desculpa A sola Que é rígida Ou o taco Que não estava bem Posicionado Pro meu tipo de pé Aqui né Pé de pato né Até então Pé de pato Só que É 95% De coisa Pra melhor Treino um pouquinho Em casa Um tombinho Vai cair Vai cair Vai cair Não adianta Que eu creio Que vai cair Né Eu em casa Treinando Deu um desligo Na hora É igual É coordenação motora Né Mas no dia Ali cara Do 100km Nada demais Aí voltou no agradecimento Que eu vou ser obrigado A falar A pessoa que me deu Eu creio que Ganhei a camisa Do canal Deixa eu ver aqui Mostrar pra vocês Canal Dias Do Ebert Que foi o cara Que me presenciou Tive a oportunidade Quando ele estava aqui Na região De fazer um pedal Com ele Ele botou no vídeo Ah quem estiver Em Gaspar Blumenau Entrar em contato Tive esse contato E mantemos Contato até hoje Levei ele aqui Em Blumenau Na Nova Rússia Daí ele falou Ah vou Quando a camisa Do canal Estiver pronta Vou mandar Dar uma camisa Pra ti Fechou Pra mim Já está contente Porque Só o fato De conhecer Um cara Que eu já sigo Como é que conseguiu Como é que tu Começou a seguir O Ebert Quando eu comprei A primeira bike Faz um ano e pouco Eu comecei A ver vídeo De manutenção Pra ir aprendendo Né Kiko Sabe como é Que é As condições Hoje em dia A bike Pelo menos No meu caso É um esporte Que eu acho Muito caro Muito caro Mas tudo bem Cada um Para os seus Poderes Financeiros E eu vendo Ali os vídeos Dele Dando dicas E coisas E sempre seguindo E eu vendo O vídeo Dele Para mim Já está Na minha região Mandei E-mail Ele logo Já respondeu Entramos em contato Fomos pedalar Eu Ele e a esposa Dele Fomos lá Na Nova Rússia Lugar Pô Pedalzinho Assim Legal Da hora Para quem gosta De água Mato Tem um morrinho Uma pegadinha Boa Pena que a reserva Estava fechada Lá Tem uma reserva Mas é bem legal No parque Da Serra Do Itajaí Quem quiser Vim para cá Só pesquisar No Google É fácil De achar Tem os horários De atendimento Tudo Aí continuou Nessa amizade E coisa E belo dia Chegou Essa encomenda Mas uma encomenda Uma camisa Numa caixa De sapatos Aí É onde Que veio Aí veio A camisa Do canal Dias Bike Quem quiser Entrar em contato Fala com o Ebert Ele tem o blog No canal Dias No Instagram Fala com ele Que vocês Clipa Para subir Ele pode Desclar Não Ele tem Uma força Ali Que Tu tens Que virar O calcanhar Para fora Ele larga Esse É o meu Pronunciamento Né Essa é Como é Que eu vou Dizer É o meu Relato É como Eu falei No começo Tem vários Vídeos Tem Mas use Se você tiver A oportunidade Eu tive Essa oportunidade Né Graças ao Ebert Né Do canal Dias Bike Que me deu E eu vou dizer Para vocês Vale muito A pena Mas está aí Né Depois eu vou mandar A foto do pedal Na bicicleta Como é Que ficou Ali Entendeu Está meio Suja ainda Né Lamba Barros Sabe Como é Que é Aqui Mas eu vou Aconselhar Para vocês Aqui Faz diferença Ah desempenho Não sei Porque Não sou um atleta Mas segurança Nas descidas Parece Que eu vou tentar Quando eu conseguir Ter uma outra posição Com um taco Mais regulado Certinho Eu creio Que vai Mas mesmo assim É 95% De certeza Valeu galera Meu nome é Everton Blumenau Santa Catarina Comecei a pedalar Faz um ano E pouco Tive a oportunidade Como já falei E tamo aí Valeu Um abraço Um abraço Para o Everton Para a rapaziada Da Dias Bike Para todo mundo aí Valeu Um abraço Fica com Deus Fica com Deus aí